Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito DJ Boy Nossa visão Tomando uns drinks de quebra com as gata e a rapaziada Me passa ou traz bandida Querendo dar uma racortada No meu copo cheio de bala Fica a vontade, gracirra Dá um corte, mas vai com calma Fica a vontade, bandida Dá um corte, mas vai com calma Eu falei bem assim do vídeo dela Tá vendo, sua amiguinha já foi minha namorada Ranguei mesmo outro de rá Muito loucona de barra lá Aquela morena da Santa Fé Já cheguei botar no nome Ainda fica no meu pé É o 15S9, viajar pra louca Pra sentar, pode ir de deixar com o pai É você que vai administrar Mas nada vai constar DJ Boy Tomando uns drinks de quebra com as gata e a rapaziada Me passa ou traz bandida Querendo dar uma racortada No meu copo cheio de bala Fica a vontade, gracirra Dá um corte, mas vai com calma Fica a vontade, bandida Dá um corte, mas vai com calma Eu falei bem assim do vídeo dela Tá vendo, sua amiguinha já foi minha namorada Ranguei mesmo outro de rá Muito loucona de barra lá Aquela morena da Santa Fé Já cheguei botar no nome Ainda fica no meu pé É o 15S9, viajar pra louca Pra sentar, pode ir de deixar com o pai É você que vai administrar Mas nada vai constar DJ Boy PASSERVIZAU 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 Tchau.